Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês a análise do Índice de Liberdade Econômica da Noruega o país com o maior IDH do mundo olha só e uma curiosidade, ele não é um país assim tão livre eu acho que ele já foi mais no passado bem antes vocês conseguem ver aí pelo gráfico que o índice de liberdade dele ele fica assim nos 70 mas ainda assim é um meu, 74 é um é um índice ainda muito bom um índice notavelmente livre eu vou começar a leitura e depois eu faço alguns comentários como o de costume Índice de Liberdade Econômica 2018 Noruega fatos rápidos população 5,3 milhões PIB 364,4 bilhões de dólares crescimento em 2016 1% crescimento anual de 5 anos 1,7% PIB per capita 69.249 dólares desemprego 4,8% inflação 3,6% investimento estrangeiro direto é um número negativo saída diminuição do investimento 5,5 bilhões de dólares dívida pública 33,2% do PIB visão geral o índice de liberdade econômica da Noruega é de 74,3 pontos tornando a economia a 23ª mais livre no índice de 2018 sua pontuação geral aumentou em 0,3 pontos com melhorias na liberdade de trabalho integridade do governo e eficácia judicial superando as pontuações mais baixas para os gastos do governo liberdade monetária e indicadores de saúde fiscal a Noruega ocupa o 12º lugar entre os 44 países da região da Europa e sua pontuação geral está acima das médias regionais e mundial a rica a rica dotação de recursos naturais da Noruega e o setor privado vibrante permitiram que ela mantivesse um grande setor estatal e uma extensa rede de segurança social sem interromper sua economia estável como os preços do petróleo continuam a cair as políticas fiscal e monetária do governo visam reforçar outros setores da economia os impostos corporativos estão sendo cortados para atrair investidores estrangeiros que também se beneficiarão da estabilidade monetária da Noruega e de um sistema judicial independente que oferece uma forte proteção aos direitos de propriedade antecedentes a Noruega abandonou sua neutralidade tradicional e tornou-se membro fundador da OTAN em 1949 embora os eleitores tenham rejeitado por duas vezes a adesão à União Europeia a Noruega aderiu à Associação Europeia de Comércio Livre a primeira ministra, Erna Solberg, do Partido Conservador eleita pela primeira vez em 2013 foi restituída ao governo por uma margem estreita em setembro de 2017 e chefia um governo de maioria de coalizão de centro-direita a Noruega é um dos países mais prósperos do mundo e a produção de petróleo e gás representam 20% de sua economia outros setores importantes incluem energia hidrelétrica, peixes, florestas e minerais as receitas estatais do petróleo são salvas no maior fundo soberano do mundo o desemprego é modesto mas o envelhecimento da população pode ser um desafio no futuro agora eu vou trocar o slide para vocês verem os gráficos dela de cada setor Estado de Direito um sistema de arquivamento eletrônico para usuários judiciais agilizou a execução de contratos e os direitos de propriedade privada estão protegidos com segurança o judiciário é independente e o sistema judiciário opera de maneira justa nos níveis local e nacional a Noruega tem bem estabelecidas medidas de combate à corrupção e é um dos países menos corruptos do mundo classificado em sexto lugar entre 176 países no índice de percepção de corrupção da transparência internacional de 2016 tamanho do governo a principal taxa de imposto de renda pessoal é de 47,8% e a taxa de imposto corporativo é de 25% outros impostos incluem impostos ambientais e de valor agregado a carga tributária total equivale a 38,1% do total da receita interna nos últimos três anos os gastos do governo atingiram 48,6% da produção total PIB e os superávites orçamentários atingiram em média 5,7% do PIB a dívida pública é equivalente a 33,2% do PIB eficiência regulatória o ambiente regulatório para os negócios é transparente e permite práticas comerciais eficientes a produtividade é significativamente superior à média da União Europeia o mercado de trabalho carece de flexibilidade a estabilidade monetária tem sido bem mantida os subsídios para crédito de imposto sobre valor agregado para veículos elétricos foram prorrogados até 2020 mercados abertos o comércio é significativo para a economia da Noruega o valor combinado de exportações e importações é igual a 66% do PIB a tarifa média aplicada é de 1% barreiras não tarifárias impedem algum comércio em geral, as políticas governamentais não interferem significativamente no investimento estrangeiro o setor financeiro é orientado pelo mercado embora o estado mantenha a propriedade da maior instituição financeira então, esta é a Noruega como eu acabei de gravar o vídeo da Estônia tem algumas coisas aqui que são muito interessantes comparar e também porque eu estou com os números na cabeça quais são esses números? exportações e importações é igual a 66% do PIB na Estônia é 150%, mais ou menos imposto, taxa de imposto na Noruega é bem maior, é quase 50% para imposto de renda pessoal o corporativo é 38% 38%? olha, já é, já tem um pouco cara de Brasil isso aí então, o que é a Noruega? ela adotou uma política intervencionista recentemente não intervencionista, mas ela começou a fazer muita tributação ela não é interventora, mas ela tributa caro não é à toa que o investimento em estrangeiro é negativo ou seja, a galera está tirando dinheiro da Noruega não está querendo investir está querendo investir em outros países o pessoal sai de lá para investir em outros lugares por que isso? porque você está pagando imposto porque, na verdade, não é porque você está pagando imposto é porque o custo de oportunidade em outros lugares estou tentando ser um pouco mais formal porque o custo de oportunidade em outros lugares é melhor isso quer dizer o que? ah, eu consigo investir na Alemanha ou, por exemplo, na Estônia eu consigo investir na Estônia ou eu consigo investir na Noruega ah, onde que é melhor? na Estônia ah, então eu vou para lá simples assim por que que é melhor na Estônia? aí a gente começa a desmembrar gastos do governo você ter um imposto de renda tão alto meu, 33% é muita coisa 38% é muita coisa ou 25% aqui isso daí é um pouco, assim, é um pouco desagradável é um pouco assim ah, eu acho que eu não vou investir aqui não acho que eu vou para outro lugar ou seja, apesar de você ter um governo de centro-direita governador conservador um governo governador um governo conservador de centro-direita ele ainda está tributando bastante vocês podem ver aqui nos gráficos que o tamanho do governo é o maior problema gastos do governo e impostos são, assim, um problema principal principal principal, principal se a Noruega conseguisse focar nesses dois problemas eu diria que ela consegue subir muitos muitas posições no índice de liberdade econômica minha minha pequena visão e o que que mas assim, a Noruega de modo algum é um lugar ruim olha só eu vou voltar aqui um slide para vocês verem meu, ela está muito bem ela está muito bem se eu pudesse ir para a Noruega eu ia porra olha isso 74 pontos 23ª posição do índice para quem está no Brasil que é 153 porra, é outro mundo é literalmente outro mundo literalmente? acho que não é literalmente mas assim é outro padrão de vida é outro tudo qual que é a boa notícia a população está envelhecendo e pode ser que eles falem olha, a gente está aceitando outros outras cidadanias aí aí a galera do Brasil pode ir para lá olha que legal então o principal problema é esse a Noruega é um país que cresceu muito é um país muito rico muito rico principalmente também por causa do petróleo ela tem muitos recursos naturais e aí assim a gente vê que recursos naturais não é a única coisa importante na verdade tem uma relevância assim até questionável se tem outros países que não tem nada de recursos naturais eles tem um uma economia mais forte do que a Noruega por quê? eles se especializaram em serviços eles tem uma eficiência tributária muito boa que é baixa liberdade de mercado liberdade de empreender aqui na Noruega você tem empresas estatais em setores grandes petróleo a a a a o maior fundo se não me engano estava estava aqui no texto agora eu não lembro exatamente mas a maior empresa financeira é é do governo também isso daí é aquela coisinha que de pouco em pouco você vai minando algumas liberdades vai perdendo algumas eficiências e aí você acaba perdendo várias posições você acaba ficando menos livre então a minha crítica é simplesmente essa dívida pública crescendo 33% das economias mais livres que eu fiz a leitura aqui a dela é a maior mais livres assim é que ela está bem muitas posições atrás né mas estou pensando na Austrália estou pensando na oh meu Deus qual é o nome daquele país? Singapura Nova Zelândia esses países tem tem uma dívida menor se eu não me engano Nova Zelândia talvez não Nova Zelândia posso estar me enganando no número mas enfim esta é a leitura espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham se entretido e boa noite vamos lá vamos lá